Nesta segunda-feira, a Prefeitura assinou a ordem de serviço para a pavimentação da estrada de Rio Claro. A nossa equipe acompanhou. Veja como foi. Comunidade de Rio Claro reunida porque a Prefeitura realizou o cerimônia de assinatura de ordem de serviço para a estrada de Rio Claro. Serão pavimentados oito quilômetros da via que liga Amarelos até a comunidade. Um sonho antigo do seu Adair, que é produtor rural e nasceu em Rio Claro. Vai ficar na história isso aqui, tá? Eu já estou com 64 anos de idade, né? E eu acredito que vai ficar na minha história isso aqui. É uma conquista muito grande para nós aqui da comunidade de São Francisco e Rio Claro. Há tempos que a gente vinha desejando uma melhoria para aqui. Segundo o prefeito Edson Magalhães, a via do governo do estado e o município estava aguardando a realização da obra por parte do estado. Mas, como não aconteceu, ele deu a ordem de serviço. Uma obra que começa lá em Amarelos, termina aqui em Rio Claro. São mais de oito quilômetros de obra. O município fez um processo incitatório para a aquisição do material e contratou a mão de obra. Então, esperamos que o material, parte do material já está aí no pátio. Espero que já na próxima segunda-feira o empreiteiro possa estar mobilizando aqui para poder entregar essa obra tão importante à população que há anos vem querendo que seja feita essa obra. A obra foi orçada em cerca de 3 milhões de reais com o material comprado pela prefeitura e a contratação da empresa para realizar o serviço. Apesar de ser uma estrada longa, a pavimentação vai acontecer através de paviers. Isso foi um desejo da comunidade. Primeiro que você tem uma parte muito bucólica aqui. Segundo que você também, você usando o intertravado, você consegue dar uma maior sustentabilidade ao meio ambiente. Você não tem água ou muitas correntes, então o solo absorve. Isso é muito importante para o lençol freático. E depois também de fácil manutenção. Se você tiver algum entrave, alguma coisa que venha prejudicar esse trecho da obra, é mais fácil você deslocar o intertravado e recolocá-lo do que fazer um asfalto que você tem que trazer muito equipamento de fora. Então tem essas vantagens. A previsão de entrega da obra é em março de 2025. Sendo feita essa obra aqui, nós estaremos entregando cerca de 65 quilômetros no interior. Olha que salto nós demos. Então a gente quer fazer a integração aqui de Rio Claro com Buenos Aires, através de Rio Calçado.